Música Esta reportagem é um desabafo. Sou Diogo Siqueira, médico veterinário, ambientalista e num momento indignado. Estávamos em uma gravação na cidade de Campinas junto com a polícia civil, quando Messias, um dos tratadores da reserva Arorá, me ligou desesperado informando que a reserva estava pegando fogo em brasas. A partir dali, o desespero tomou conta de mim, assim como de toda a equipe. Paramos a gravação e saímos imediatamente para a reserva. Não conseguimos falar com os bombeiros, quando a polícia militar ambiental, uma grande parceira nossa na luta pelo bem-estar do meio ambiente, conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros de Paulínia, local mais próximo a ter bombeiros no município de Olambra, onde fica a reserva. Só um comentário antes de continuar. Um bravo bombeiro ganha pouco menos ou pouco mais de mil reais para salvar vidas. E nossos políticos cretinos, que não conseguem colocar bombeiros em todas as cidades, pois deveria ser obrigatório, ganha uma fortuna para ferrar com as nossas vidas. Ô gentinha, sem vergonha, hein? Chegamos à reserva e conheci de perto o que é uma queimada. Eu não tinha a menor ideia, sabia da teoria, os males que ela causa, tanto que colocamos diversas notícias no portal sobre queimada, tentando educar, mostrar a realidade no portal, porém, eu nunca havia vivenciado uma na prática. Sinceramente, não quero ter uma segunda oportunidade. O impacto foi gigante em duas vertentes. A primeira, psicológica, pois é nessa reserva que está a essência do planeta verde. Nossos projetos, nossos animais debilitados, que lhes foram tirados o direito de serem livres. Culpa do homem. Todo um trabalho, a dedicação de muitas pessoas, o meio de vida e de luta de uma equipe brava, que presta um serviço de utilidade pública e ambiental, com recursos próprios. Porque se for depender do governo, deixa pra lá. Carinho, trabalho, dedicação, realização pessoal, tudo estava em chamas. A segunda vertente foi o impacto físico, pois eu estava com uma roupa na qual utilizei de manhã, numa reunião, camisa social, calça, sapatinho engomadinho. Cheguei à beira da mata, olhei e não pensei duas vezes. Tirei a camisa, entrei na mata, com chão em brasas, que entrava no meu sapato, baixa e queimava o meu pé. Jogava areia, conseguia uma mangueira e tentava apagar o fogo que estava de baixo, em cima, por todos os lados. Caíam galhos em chamas e aquela fumaça insuportava, machucava meus olhos e meu nariz. Faziam com que eu buscasse um lugar, um lugarzinho, com menos fumaça pra respirar. Da mesma forma que eu fui pro tudo ou nada, toda a equipe foi também. Doutor Leonardo Ferrão, médico veterinário, jornalista Rodrigo Ensinas, o produtor Alê, além da bravura de Marcão e Messias, os tratadores que fizeram das tripas do coração e se emocionaram com o ocorrido, além de todos os bombeiros que estiveram presentes, o pessoal da Teoturismo, a Polícia Civil, a Polícia Ambiental, vi que são pessoas na mesma sintonia e que posso afirmar ter orgulho de trabalhar e compartilhar os mesmos ideais. Fomos conseguindo controlar as chamas e depois os pequenos focos, graças a Deus, tirando algumas queimaduras que tive, ninguém se machucou e nem os nossos queridos animais. Depois dessa apavorosa experiência, meu ódio e meu repúdio, e posso dizer de toda a minha equipe, com aqueles que sem consciência começam ou provocam queimadas, aumentou e muito. E nós do Planet Vet vamos continuar mais fortes, educando e conscientizando pessoas sobre esse problema. E se eu tiver a oportunidade de ficar frente a frente com um idiota que faz uma barbaridade dessas, faço questão de colocar fogo numa churrasqueira e servir mal passado para os nossos amiguinhos jacarés da reserva. Termino aqui emocionado e feliz por não ter sido pior. Passem meu desabafo para frente e ajudem-nos a conscientizar pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri